Tristeza 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 Não se trata de faca fina de prata Travada no coração Paixão é golpe, é sangria Fúria de ventania É sol que chega de dia E a noite cruza o portão Amor é mais, é magia É de fim pra moradia E eterniza a companhia Na casa do coração Na casa, na casa, na casa do coração Na casa, na casa, na casa do coração 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 Na casa, na casa do coração